Assim como o Anson, vocês também estão cansados de usar essas bolachas maria como ponte no Don't Serve Together? Então venham conhecer o mais novo mod que eu e a Katerine fizemos, o mod de pontes! Para usar esse mod é muito simples, vocês vão na sua máquina de ciência, vão até o final dela e procurem aqui, ó, Hope Bridge, ou ponte de corda em português. Vocês fazem ela, vão perto de uma borda e vocês apontam lá do outro lado. E aqui vai aparecer quantas tábuas e quantas cordas vocês precisam ter para fazer essa ponte. Então, quando vocês tiverem o material, mouse 2, e pronto! A ponte está feita! E vocês podem passar sem precisar ficar pulando. Vocês também podem usar essas pontes para conectar barcos, só arremessar. E pronto! Mas sempre lembrem de botar âncoras nos barcos, porque se os barcos se mexerem as pontes vão quebrar. E o melhor de tudo é que vocês também podem usar as pontes nas cavernas, para passar esses buracos chatos que tem pelo mapa. Então, gente, é isso! Esse é o nosso mais novo mod. Só para lembrar, a Katerine fez a arte, vocês podem encontrar mais o trabalho dela procurando por kater.ink, com arroba na frente, né? E é isso! Espero que gostem e até mais! Tchau! Tchau!